A Secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, está em Januária para encontro gerencial com a gestora da Superintendência Regional de Ensino de Januária, a Estela Abreu, e também com diretores nas escolas estaduais desta região. O evento faz parte de uma série de reuniões que a Secretária fará nos polos regionais do Estado. A Secretária de Estado de Educação, professora Macaé Evaristo, esteve nesta manhã na Superintendência Regional de Ensino de Januária, em cumprimento à agenda de visitas ao norte de Minas. A minha agenda no norte de Minas agora está muito vinculada às escolas do campo, às escolas quilombolas, às escolas indígenas. Nós sabemos que quando a gente pensa em acesso, permanência, indicadores educacionais, as escolas que estão na área rural, elas têm indicadores mais frágeis, são aquelas comunidades, populações, que a gente precisa estar mais próximos para fortalecer, não só do ponto de vista de acesso, garantir que os jovens, as crianças estejam na escola, mas também de melhoria da aprendizagem, da permanência. Por outro lado, a gente sabe também que essas comunidades, elas têm um potencial muito grande. Então, o que precisa é a gente fazer um aporte para fortalecimento dessas escolas. Aqui no norte de Minas nós temos, eu acho que ele é muito forte nessa área, temos muitas comunidades quilombolas, populações indígenas, temos aqui experiências importantes de escolas, família agrícola, que fazem um atendimento à juventude da área rural. E essa é uma preocupação nossa, porque muitas vezes nós conseguimos avançar no atendimento dos anos iniciais do ensino fundamental, mas nos anos finais e no ensino médio, a gente ainda não tem taxas de universalização para essas populações. A secretária destacou ainda os avanços na discussão da política de valorização profissional. Quando a gente fala de valorização do professor, nós estamos falando do salário, nós estamos falando da carreira, e estamos falando também da formação dos professores. Nós demos um passo importante, primeiro, que foi o passo de estabelecer o diálogo. Eu gosto sempre de ressaltar que o acordo do piso só foi possível porque a gente teve sensibilidade por parte do governo, mas nós também tivemos sensibilidade dos trabalhadores e educação. Sentar numa mesa, com disposição de negociar, e fazer um acordo que fosse bom para os dois lados, vamos dizer assim. Que é difícil, foi um desafio importante. No acordo, eu acho que a gente corrige uma questão histórica, que é do não pagamento do piso, mas no acordo a gente tem outras questões. Nós resolvemos a questão dos diretores de escola, que estavam sendo muito prejudicados, porque eles, em alguns casos, nós tínhamos diretores de escola que tinham uma remuneração abaixo do vice-diretor. Então, o professor que se candidata a diretor de escola, ele acabava tendo prejuízos salariais, então isso não podia acontecer, assim como nós contemplamos os aposentados. Então, eu penso que o acordo foi importante para isso. Mas nós precisamos avançar mais, né? Nós estamos trabalhando num plano de formação de professores, nós ainda temos no nosso estado uma defasagem quando a gente olha os profissionais que atuam em algumas disciplinas. Então, por exemplo, a área de matemática. Nós temos muitos professores que atuam na área de matemática, mas que não têm uma formação específica em matemática. Tem uma formação superior, mas não como licenciada em matemática. Também na área de língua portuguesa. Então, se a gente quer melhorar a aprendizagem dos alunos, nós precisamos garantir que os professores tenham uma boa formação. E deixou uma mensagem para a categoria. E o que eu queria deixar para os professores é uma mensagem de... Eu acho que esse mesmo diálogo que nós conseguimos produzir, governo e trabalhadores, que a gente consiga produzir esse diálogo no interior das escolas. Que a gente dialogue mais com as famílias, dialogue mais com os nossos estudantes, que a equipe da escola, né? Ela dialogue para construir um projeto pedagógico forte, para de fato garantir o que a gente, todo mundo quer. Todo mundo quer que os estudantes tenham uma trajetória sem interrupções, uma trajetória de muita aprendizagem. E a gente tem uma boa educação em nosso estado, principalmente nos anos iniciais. Mas nos anos finais e no ensino médio, a gente precisa avançar muito. Após a cerimônia de abertura na Superintendência Regional de Ensino de Januária, a secretária seguiu em comitiva para a comunidade de Alegre. E depois para a cidade de Matias Cardoso, onde será recebida por descendentes de Quilombos.